Música Se eu tentasse definir Um bom especial Tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas Obrigado Sei que entenderás Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Pode esconder comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus não... Música Para Deus e para mim Música 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 Como é que você pôde dizer tantas coisas em um olhar? Mas só quem ama escuta o que as palavras não falam Só quem ama entende o que as rosas exalam Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado E te amar vai ser pra sempre E te querer eternamente